Música Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês Hoje a gente tá aqui no STU National, na etapa de São Paulo E vamos fazer aquele vlogzinho né, de bastidores, mostrar tudo que tá rolando pra vocês Esse é um vídeo patrocinado pela BAU, foram eles que convidaram a gente pra tá aqui E é isso, tamo aí, vamos filmar pra vocês o evento Tá um solzão bizarro, mas é isso, vamo aí, trocar ideia com a galera e vamo conferir tudo que tá rolando Oi gente, tudo bem? Fala, fala rapaziada A aguinha é sempre bom mano, a vontade que eu tô é de entrar aqui ó, juro, deve estar o lugar mais presto pro campeonato Essa aqui então é a área de convidados ó, aqui tem tudo que você precisa pra sobreviver a um dia de calor de campeonato mano Tem água aí, energético, comida, banheiro, enfim, dá um valer aí, vamo ver se a gente encontra bem conhecido Pode gerar um conteudinho aqui ó, pro nosso canal do Youtube Aquele conteudinho, vou gerar um conteudinho de TBT Busca o vídeo dos skates da BR no STU de 2021, que eu tava lá fazendo nada Verdade, olha ele aqui ó, game do Mike Olha o que a gente encontrou aqui ó, D-Nice Fiz um rolê ontem, fiquei por um ó, por um no parque Pécimo sexto, passava 15, mas tá bom, tamo aí cut na festa Daqui a pouco showzinho É nóis, o homem tá tipo RJ hein Tá, nervendo E aí, vai andar hoje nesse solzão? É, rachar um pouco Tá quente né O que você achou da pista? Nossa, é a pista mood style, cara Tem que fazer um esforcinho pra andar né É, tem que bater o foco, senão Agora a gente vai ficar vendo o campeonato aqui com a Manu ó É, tem que bater o foco, senão É, tem que bater o foco É, tem que bater o foco Música 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 Ó o homem aí ó, salvei chaparral aqui direto do STR São Paulo Um só pra cada um, o bagulho tá louco mas tá da hora a galera tá marretando e é nóis Música Música Parai, a gente vai estar perguntando do calor hoje Mano, isso por causa da queda, tá caloso Não, mas tá caloso, tá caloso A gente até esquece que tá calor. Amanhã vai ser mais pesado e é isso. Valeu, valeu, eu tô indo. E comer, né, senão desmaia. Nem fala, tá muito quente. Acho que só respirando mesmo e tomando muita água pra conseguir alugar, assim. Caraca, vim pegar uma água gelada pra me refrescar, que o calor tá intenso. Muito bom ver as arquibancadas lotadas. Pô, tô muito feliz que a galera veio assistir. Boa sorte, meu mano. Valeu, obrigado. Mano, as fotos tá fritando, tá fritando a máquina, frita a cabeça, o braço tá com cheiro de churrasco. Mas vamo aí, vamo trabalhar, né? Tá rolando o parque masculino aqui agora. Só os monstros aqui, ó. Nessa vibe. E a minha atividade. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte, a chị encerшаяção da Alonica. Boa, boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. O sol continua batendo na nossa cabeça de maneira bem agressiva. Estou com o meu chapéu aqui para me proteger um pouco. Estamos agora no stand da Bau. Temos moletom, moletom laranja com estampa aí do STU. Camiseta branca, mais moletons, shorts, calça, que é essa calça que eu estou usando aqui nesse exato momento. Para cá, tem top. Essa jaqueta aqui, porta-vento, muito style também. Uma calça para combinar com a jaqueta. E essa camiseta preta aqui, que o Jean está usando nesse exato momento. Agora a gente vai continuar rodando aí no evento e mostrar para vocês mais o que tem aqui. É, estamos aí também, não podemos perder, né? Vai no calor. Está difícil o negócio aí, hein? Cara, como sempre, tradição. Eu torço muito pelo Luizinho. Gosto muito também do Augusto aqui. Eu sou um dos meus favoritos. Por isso que eu estou aqui na grade. Eu acho que eles estão de sair do estúdio para me acompanhar de perto. Eu acho que eles estão de sair do estúdio. Eu acho que eles estão de sair do estúdio. Eu acho que eles estão de sair do estúdio. Agora a gente vai aproveitar que está no intervalo entre o parque e o street. E, mano, vamos invadir a pista e mostrar um pouco para vocês. Porque essa pista aqui eles fizeram para o campeonato. Então, a pista é bem grande. Ela é basicamente um corredor, assim. É bem pista de campeonato mesmo. Aí tem essa escada aqui, ó. Que ela é baixinha, só que ela é extensa. Com duas rubas dos lados. Tem um caixote ali que serve de manual pad. Eu achei meio curioso essa parte aqui, ó. Que é tipo uma barreira de trânsito, tá ligado? Essa barreira aqui, ó. Que é gigantesca, mano. Uma barreira de trânsito. Aí logo na sequência tem uma escada aqui, ó. Com um corrimão quadrado. A pista tem corrimão quadrado e redondo. Escadona ali. Mano, vamos ali na moral. Ali a gente tem que ir do lado. Mano, isso aqui é uma double set, né? Double set com corrimão. Mano, o tamanho desse corrimão, cara. É muito extenso. É muito longo. Ainda dá pra usar esse canto aqui também, caindo na rampinha. Ou varar a escada double set inteira. Até a Euro Gap dá pra, ó. Daqui pra lá. A gente vai ver a rapaziada marretando aqui daqui a pouco. Tem um corrimão muito louco ali também. Esse corrimão aqui do lado também é bem extenso. Com quinqu, né? Vem descendo, reto e vem descendo. A gente chama isso de corrimão com quinqu. A pista tem bastante obstáculo. Ainda tem corrimão aqui também, ó. Nessa delta, corrimão subindo e descendo. Então, essa é a nova pista de skate de São Paulo. Que foi construída aí pro STU. Mas a pista vai ficar. Então, foi um presente aí que a galera ganhou. Muito style. Pode ter certeza que vai puxar muito o nível de todo mundo que anda aqui. Vamos continuar pegando os bastidores. Ó quem eu achei aqui, ó. Depois do campeonato. Dança a vida. Pô, valeu a força aí, galera. Acompanho vocês direto. Todo vídeo eu não perco. Sério. Que honra, mano. Que isso. Valeu, brigadão. Tá todo mundo aqui. Quando a gente fala que tá todo mundo, você tá todo mundo. Todo mundo mesmo, todo mundo mesmo. E em breve a gente vai refazer desafios de virais juntos também. Que a gente falou isso no vídeo. Quero ver, quero ver. Eu tenho uma observação. Vocês podem não estar reconhecendo ele. O que eu não reconheci. Mas ele é o Igor Cruz, aquele que tem um cabelão que faz vários vídeos. Muito louco. Não tem mais. Não tem mais. O cabelão agora é ele. É isso aqui. Perdi a identidade, mas vou pensar em outra coisa. Agora tá rolando a final do Street masculino. E está aqui, ó. Esse aqui, ó. Acabou de ganhar no parco. Simplesmente. E você também, ó. Tchau! 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 Agora tá rolando a final do para-skate aqui no parque, ó. Eles que são a nossa real inspiração, mano. Máximo respeito a todo mundo aí do para-skate. E aí, maninha? De boa, mano? Slavilo, mano. Três meia pesado ali. Obrigado, mano. Tchau! 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 Tchau!